Vamos lá pessoal, tudo bem? Então o professor Reinaldo Almirato mais uma vez aqui, trazendo aí mais uma questão nessa série Questões de Porcentagem. Vamos dar uma olhada nela? José ganhou no seu trabalho um aumento de 20% devido a uma promoção. No mês seguinte, todos os funcionários da empresa ganharam um aumento salarial de 10%, inclusive José. Com esses dois aumentos seguidos, o salário de José, que era inicialmente R$1.000, aumentou para quanto? Bom, então nessa questão aqui eu não posso supor o valor inicial de R$100, porque ele aqui já está dizendo para a gente qual é o valor inicial. Então eu tenho que trabalhar em cima desses R$1.000 aqui. Olha aqui, devido a promoção ele teve esse aumento aqui primeiro, um aumento de 20%. Então eu vou de novo fazer por duas maneiras aqui. Eu posso calcular quanto que é 20% de R$1.000, tá? Então mais uma vez, quem tem facilidade já para fazer, vai direto. Então aqui eu vou cortar um zero aqui com um zero aqui, um zero aqui com um zero lá embaixo. Então dá 2 vezes 100 e dá 200. Então 20% de R$1.000 vai dar 200. Então o salário dele foi para R$1.200, tá bom? Então foi para isso daqui, é o valor que ele teve lá no primeiro mês. Aí no segundo mês, vou botar aqui, segundo mês, houve um outro aumento aí, só que agora foi para todo mundo, inclusive José. E o aumento foi de 10%. Quando o aumento é de 10%, eu vou calcular quanto que é 10% sobre o valor do salário atualizado de José, que agora é R$1.200. Então eu cortei um zero aqui com um zero lá, mais um zero aqui embaixo com um zero lá em cima. Isso daí vai nos dar R$120, que ele teve de aumento aí mais uma vez. Então ele passou a receber os R$1.200 que ele já recebia com mais os R$120. Então ele passou a receber aí R$1.320, tudo bem? Então essa já é a nossa resposta aqui, R$1.320. Outra maneira de fazer, vou colocar aqui, se o valor era de R$1.000, o salário dele, o primeiro aumento aí de 20%, você multiplica isso daqui por 1,2. Aí você vai encontrar aí direto os R$1.200, tá? Então agora o valor é R$1.200, sofreu um outro aumento, só que um outro aumento agora de 10%. Aumentar 10% é o mesmo que multiplicar por 1,1 e você vai encontrar os R$1.320, beleza? Essa segunda forma aqui é um pouquinho mais simples do que a primeira. Tudo bem, pessoal? Então mais uma questão de porcentagem, só que note, nas duas anteriores nós supomos o valor inicial como R$100. Nesse caso não é possível, porque ele já amarrou o valor inicial aí como R$1.000. Então mais uma questão de porcentagem, só que o valor inicial é o valor inicial, só que o valor inicial é o valor inicial. Então mais uma questão de porcentagem, só que o valor inicial é o valor inicial, só que o valor inicial é o valor inicial. E aí